Fui carreteiro desse rio grande e gaúcho Transportei progressos e plantei muita esperança Colho saudades na lavoura do passado E hoje carrego uma carga de lembranças Saltei de dentro do rancho, ouvindo cantar do vento Arrastando argolas e tentos no pedregalo terreiro Quem nasceu pra ser domeiro, traz madrugada da encilha E repassa qualquer tropilha com cismas de cabordeiro Só trago a força no braço e na curvatura das pernas Pois bala não se governa, nem separa mal gosteado Quando salto embodocado, tenteando as sombras da lua Lanhando ao golpe das puas paletas no desbocado Um taura deste rio grande tem valentia de sobra Quando um bocudo se dobra, lonqueado a mango e aspora Solitos num campo afora, na mais canteira a paisagem Só quem tem sangue e coragem, por certo não se apavora Só quem tem sangue e coragem, por certo não se apavora Paso da lida campeira, minha vida dos vasco Logrando a ponta de casco, mapeando algum corredor Camperia, lambrador, tropeiro, de tropa e posteiro De vez em quando poeiro, nos braços de alguma flor E quando falta um gaiteiro, numa noite redomona Juntou no peito a cordeona, como quem trata uma bela E faço uns versos pra ela, que só de ouvir se arrepia Enquanto a lua mesquida pelas frestas da janela Um taura deste rio grande tem valentia de sobra Quando um bocudo se dobra, lonqueado a mango e aspora Solitos num campo afora, na mais canteira a paisagem Só quem tem sangue e coragem, por certo não se apavora Só quem tem sangue e coragem, por certo não se apavora E aí fechando-se as portas E aí, companheira E aí, companheira Bom, minha gente, hoje um dia muito feliz pra nós Pra mim principalmente Porque nessas homenagens que nós recebemos pelos 40 anos Do programa Loutier E essas homenagens nos traz recordações, coisas boas E tantas aventuras de trabalho, de luta De nós que somos Que começamos lá Onde todo mundo começa E nós estamos muito felizes hoje, compadre Feliz demais Verdade, muito feliz Porque estamos recebendo aí visitas importantes Como a desse companheiro que está aqui do meu lado O Walter Moraes, hein? Walter Moraes O Walter Moraes, que eu já vi gente dizendo assim Você não conhece o Walter Moraes? É verdade Saudoso Armando Mello Saudoso Armando Mello É barbaridade Mas meus amigos O Walter Moraes Você já sabe, né Walter? É bem à vontade Do jeito É com mole gusta, com molequeira, né? Meia canha ou canha inteira Que prazer, rapaz Que alegria Seu Ivan Seu Ivan, é uma alegria muito grande Poder estar aqui junto contigo Fazendo mais que merecida Essa homenagem pra ti O nosso trabalho Em nome dos campeiros do Rio Grande Saborizado Que nos acompanham Queremos prestar essa homenagem pra ti Porque eu acho que todas as homenagens Feitas a ti Ela não vai chegar Porque Tanto eu, como os colegas Tanto os músicos Tantos artistas A cultura brasileira em geral A cultura gaúcha A televisão O rádio Tem muito A fazer Pra poder Pagar tudo Pelo que o senhor Fez Por nós Pela nossa música E pelos artistas Do sul do país Estamos muito felizes Estar aqui mais uma vez No programa Alô, tche! Este programa de bombacha Que nos orgulha muito E temos uma honra Muito grande Poder estar aqui Contigo E participando Dessa rica homenagem Ao Ivan Taborda Esse homem velho Que tem um carinho muito grande Que sempre nos prestigia Queremos agradecer De público O carinho que tu tem Para conosco Muito obrigado Walter Muito obrigado Você é o meu piá O Walter Moraes Nós trabalhamos junto Viajamos tanto junto Cantemos junto Verdade Exatamente Teremos Junto Tanta coisa Nesse Mato Grosso Com o padre Olha Andemos por toda parte E hoje Nesse Eu estou aqui Com meus Oitenta e um anos Rapaz Estou mais velho Do que o rascunho Da Bíblia Mas tem muitos anos De garagem Né, São Ivan? Tem muitos anos De garagem Acabei perdendo Bastante a visão Mas Estou com um faro Que Deus Perdi a visão Mas esqueci Que o diabo Tira os dentes Deus escancar A guela E fica que nem João Grande Engola e tudo Sem mastigar Mas tá bom Walter Que é um prazer Muito grande Para mim E eu tenho certeza Que o meu compadre Luiz Adão Também Está feliz Com certeza Com essa visita Maravilha Homenagem merecida Aqui na Vacaria Aqui na terra Na porteira Do Rio Grande Na capital Dos rodeios Na capital mundial Dos rodeios Exatamente Vacaria É lugar de gente boa Que eu tenho Um apreço E um carinho Muito grande Eu Cheguei a morar Aqui nos pagos Vacarianos Morei aqui Na época Que nós Juntamente com Osmar Alves Mota Que é um Músico daqui Da região Onde nós Formamos e fundamos O grupo Chamamento E gravamos Nosso primeiro Trabalho E daí Após O chamamento Eu fui lá Para o Serranos E depois Da minha estada Nos Serranos Partindo para a carreira Solo Estamos aí Hoje Lançando Essa música Inclusive Que é um Taura do Rio Grande Do 14º CD Da nossa carreira Que nos tem dado Muita alegria Muito boa Essa música Barbaridade Bom Pelo talento Eu me lembro Como se fosse hoje Quando eu vi O Walter cantar Pela primeira vez Eu digo Mas esse rapaz Cantou uma barbaridade Eu convidei o Walter Vamos 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 Para o Loutier É verdade E lá Nós fizemos Cantemos Junto Fizemos Muitas andanças Quer ver Quer ver nós cantar Um pedacinho De uma música Que o Walter Sempre cantava comigo Por um govelho Do bem se esparramado Chaleira preta No braseiro Do fogão Bomba de prata E um amargo Bem cevado Essências verdes Do meu mate Gimarã É verdade Cantemos Muitas vezes Uma história Bonita Viajamos Para aquele Mato Grosso É verdade Uma vez Uma vez Eu acudia Sapiazado Estavam tudo Dentro d'água Num açude Um açude O açude Era Não sei quanto Salqueira Era uma coisa Era muito grande Muito grande E muito fundo Então tinha Então tinha uns troços Uns pedaços De pau Podre E eles Nadando Tabordinha Ou varguinhas Ou varguinhas Nadando de óculos Óculos Aí eu digo Ó jacaré De óculos E eles Naquela festa E aquela madeira Longe Assim Sabe Mas umas quantas madeiras Era uma porção Aí de repente Aquelas madeiras Começavam a afundar E vinha Vinha pra frente E eles Numa alegria Dentro d'água Mas gritando Seu Ivan Venha pra água Também Seu Ivan Diz Não Hoje não Aí eu gritei Digo Olha Sai o urgente Daí Que os jacaré Estão vindo Era jacaré O jacaré Ficava com a cabeça De fora Assim De repente Dava uma mergulhadinha E chegava mais perto Tava tudo pertinho Assim Sabe Só cerca Uma fazenda Lá Que barbaridade Aquilo Perto de Cuiabá Né seu Ivan É próximo a Cuiabá Próximo a Cuiabá Nós ficamos lá É verdade Tempão É tivemos lá no CTG Bento Gonçalves Bento Gonçalves Da cidade de Cuiabá Daí foi uma festa bonita Bom Walter Você Depois que saiu de lá Você foi pra Maringá De Maringá Você veio pra Porto Alegre E eu tenho Tenho acompanhado Bastante E eu Não tenho Tenho prazer Até dizer Digo O Walter É o meu piar E ele Deslanchou Por esse Brasil Lá fora Porque eu A primeira vez Que eu vi O Walter cantar De que esse piar Vai ter sucesso E esse sucesso Que você tem É Ninguém Ninguém te deu Foi Deus Que te deu Essa Felicidade De você Ser Um cantor Que é O gaúcho Que você é Você é O gaúcho Na expressão Da palavra E por isso O Rio Grande Te aplaude De pé O Brasil Gosta de você Nós gostamos De vocês Como amigo Como companheiro E como talentoso Que você é Muito obrigado Eu sei que tem Muita gente Nesse momento Te vendo Em muitos lugares Do Brasil Através Do nosso Alotier Portanto Eu sempre digo É Os aplausos Do Brasil Para o meu amigo Walter Moraes Vamos para a próxima Vamos para a próxima Forma a cavalo Música Este é Mas eu sou Taurá, que na doma se garante Vou em frenar na minguante, só pra lhe mostrar quem manda Mas eu sou Taurá, que na doma se garante Vou em frenar na minguante, só pra lhe mostrar quem manda Forma, cavalo, são os gritos na mangueira Vida bruta de campanha, que se vai a vida inteira Forma, cavalo, são os gritos na mangueira Vida bruta de campanha, que se vai a vida inteira A doradinha que troteia bem pra chola Chega a dar coixas na cola, quando chega na porteira Vai ver aqui ando, que já está quase na hora De te juntar nas esporas, só pra ver a polvadeira Vai ver aqui ando, que já está quase na hora De te juntar nas esporas, só pra ver a polvadeira Forma, cavalo, são os gritos na mangueira Vida bruta de campanha, que se vai a vida inteira Forma, cavalo, são os gritos na mangueira Vida bruta de campanha, que se vai a vida inteira São tantos potros, que ainda não estão doados Sai dos rosílios gateados, é um vinagre ligeiro Com nas arenas, maniador, mango e buçal Amanço qualquer vagual, por mais que seja matreiro Com nas arenas, maniador, mango e buçal Amanço qualquer vagual, por mais que seja matreiro Forma, cavalo, são os gritos na mangueira Vida bruta de campanha, que se vai a vida inteira Forma, cavalo, são os gritos na mangueira Vida bruta de campanha, que se vai a vida inteira Vida bruta de campanha, que se vai a vida inteira Vida bruta de campanha, que se vai a vida inteira Vida bruta de campanha, que se vai a vida inteira Da esquerda para a direita. Dos campeiros do Rio Grande, lá na esquerda da terra de Vanini. Um acordeonista maico, jovem acordeonista, professora de música, que nos tem dado muita alegria. E também do mesmo lado canhoto aqui, meu amigo Romualdo Moura, um dos grandes violonistas, que é um parceiro velho que me acompanha já há vários anos. E eu tenho muito orgulho em tê-lo juntamente com o seu violão de ouro, como assim eu falo. E lá na direita de lá para cá, não é terrorista, mas é ali dos pagos de São Leopoldo, o Abdu. Uma percussão, grande figura, que eu tenho um carinho muito grande também. Também do mesmo lado direito ali, eu acho que ela é de uma terra que o Ivan conhece muito bem. Da terra do Amaranto Pereira. Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul do Padreco. Padreco. E é o nosso instrumentista também, baixista, violonista e uma pessoa que nos tem dado muito orgulho. Esses são os campeões do Rio Grande que nos acompanham pelo mundo afora. O índio lá de cruzilhada, como dizia o Amaranto, é de cruzilhada, mas não é despacho, né? Bom, mas tá vendo barbaridade, olha que alegria. Eu não tenho muita coisa para falar, sabe, Walter? A gente, eu até me emociono da tua vinda, fez o sacrifício, veio trazer o seu carinho, trazer o seu aplauso a esse trabalho que nós iniciamos há 40 anos atrás. Tá? Muito obrigado, Walter. Nós que agradecemos, seu Ivan, em nome dos meus colegas, em nome da minha família, em nome dos meus amigos. Eu tenho certeza que o mundo, que o mundo agradece tudo o que o Ivan Taborda fez pela música gaúcha, pelos artistas. E eu gostaria que muitos artistas reconhecessem o que o seu Ivan fez por algumas pessoas que estão no cenário musical, que não reconhece o que o Ivan fez, o que ele se dedicou, dedicou a vida dele. 40 anos de televisão, então ajudou muita gente e eu sou testemunha disso aí. Então, nós, em nome dos meus colegas aqui, eu quero agradecer tudo o que tu fez, em nome de quem não reconhece esse teu valor, eu quero agradecer também, Ivan. Parabéns a ti, ao canal da televisão e ao programa Lotei e à produção do seu programa. Muito obrigado, Walter, muito obrigado. Compadre, agora nós temos o quê? Aquele que sempre nos acompanha, né? O intervalinho e voltamos daqui nadinha. Tá bom, tá bom. Meus amigos, estou aqui hoje com a satisfação, como diz o Gaúcho, é para mais de menos. Abraçando e apertando a mão de uma pessoa que a gente tem uma consideração por muitos e muitos anos. Se dinheiro pagasse, faz com que esse filho não tem preço, não tem. Porque a amizade que te preserva, e pela bondade que essa pessoa é, eu peço que Deus abençoe e que dê luz e vida por muitos e muitos anos. E você permaneça defendendo essa nossa bandeira e muito obrigado, Ivan, por você ser o exemplo que você é para muitas e muitas pessoas que não sabem o que é um sucesso. Então, na minha época, sem falar nos grupos, pela amizade que se formou, não tem palavras para agradecer. E a você, nós parabenizamos e desejamos um milhão de felicidade e muito sucesso. Obrigado. E a gente, quando nós estivermos no Paraná, você conte conosco, estamos de braços abertos e parabenizamos mais uma vez. E peço a Deus que te brilheja e que essa oportunidade da gente estar junto, muitas e muitas vezes. Aquele abraço, meu irmão. Muito obrigado. Muito, muito agradecido ao Chiqueto e ao Grupo Bordoneio. É do coração. Então, vocês, isso aqui para mim não tem nada que pague o carinho e a amizade que a gente tem com tanta gente boa. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Todos nós. Aquele abraço. Bom, prosseguimos o nosso programa num trotão daquele de rasgar a ciroula. Trotão daquele de rasgar a ciroula, né? Quando o caboclo chega no fim da viagem, assim, ele está com as duas esporas num pé só. Bom, prosseguimos o programa, então, hoje muito feliz com a visita do meu querido companheiro Walter Moraes. O Walter faz sucesso no Brasil, faz sucesso em toda parte e é alegria de todos nós o sucesso desse TPA. Tá bom? Walter, o que é que você vai fazer agora? Tudo que faz é bom, então agora ninguém vai pedir nada. Ele vai fazer o que ele quiser aqui, porque esse programa é dele. Tá bom? Vamos dedicar a todos os homens campeiros, principalmente o povo da vacaria, que gostam de rodeio, gostam de gineteada. Então vamos dedicar a todo o povo daqui e quem está nos assistindo nesse momento, que é um bagual corcobrador. A trabalinha estandida bastando não correr, eu empurrava a culatra e também fazia o piador. Num bagual gordo e delgado, arisco e corcobrador, que se assustava da estaca e da sombra do maniador. Ah, bagual gordo e delgado. É pra barriga de um taura que só trabalha de pião. Nisso uma lebre dispara debaixo de um assegão. Meu bingo só deu um coice escondendo a cara nas mãos. Saiu sacudindo o toso e cravo o focinho no chão. Tentei levantar no freio, mas era tarde demais. Eu via uma poeira fina formando nuvens pra trás. Perrando, se foi a cerca, cruzou pro lado de lá. Parecia uma tormenta cruzando em maçambaral. Se enganchava nas esforas sobre a volta do pescoço. Cortando couro com pelo e tirando lascas de osso. Aquele perno danado bombeei pro meu cebolão. Regulava quatro e pico de uma tarde de verão. Tentei levantar no freio, mas era tarde demais. Eu via uma poeira fina formando nuvens pra trás. Perrando, se foi a cerca, cruzou pro lado de lá. Parecia uma tormenta cruzando em maçambaral. É duro, mas é queijo, dizia o aveia, roendo o rebolo, nasce o Ivão. Sentei a força do vento me arrancando dos arreios. E aquele bicho parecia que ia ser rasgado no meio. Deixei mansida e confiança montaria de patrão. Pois honrou-me e carrego e orgulho de ser meu. Tentei levantar no freio, mas era tarde demais. Eu via uma poeira fina formando nuvens pra trás. Perrando, se foi a cerca, cruzou pro lado de lá. Parecia uma tormenta cruzando em maçambaral. Dá a mancha um cavalo velho aí, compadre. Ai, os aplausos aí. E nós estamos faceiros aqui que nem uma égua com dois putrinhos brancos. Não vou dizer o pelo mais. Não tá vendo, só. Tá vendo, dá. Faceiro, uma barbaridade, tomando chimarrão aqui. E o rei do chimarrão, não sabe quem é? Quem é? Nós elegemos ele agora. O Raul. O Raul. O Raul, o rei do chimarrão. E o rei do bigode também, né? E é um companheiro desses. Agora, esse tempo, eu tava fazendo aniversário, o Raul tava lá, presente, lá em Curitiba. O Raul é um amigo velho, um gaúcho vacariano, que nós temos um apreço muito grande pela presença constante nos maiores eventos que acontecem até fora do estado do Rio Grande do Sul, principalmente nos eventos que estão os seus amigos. O Raul está presente. Muito obrigado, Raul, pelo teu carinho de sempre. Esse Raul aí, viu, é manco da mesma pata, foi-se do mesmo roçado e eco do mesmo sapucaio. Raul, chuveiro, que dorme de espora e não rasga a coberta, né? Bom, nós prosseguimos o nosso programa trazendo mais música, alegria para vocês. Hoje, explorando o meu querido companheiro Walter Moraes, fazendo a sua música, o seu talento e dando força para esse Alotier, que tá com o Curunio Amarelo também, já há 40 anos, né? É uma história bonita, né, seu Ivan? Uma história bonita. A Alotier, 40 anos, que, graças a Deus, esse programa não estaria até hoje se não fosse o Ivan Taborda, com certeza. Muito obrigado, 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 obrigado. Você, aquilo que melhor existe na nossa música, veio aqui com um peito para cantar, saiu pelo disco, foi sucesso e continua sendo sucesso. São aqueles fenômenos que nascem de 50 e 50 anos. O Walter é um deles. E pelo seu talento, pela sua música e pela voz que tem. É a voz do Rio Grande no peito deste piato, que vai cantar mais uma música do nosso Alotier, porque esse Alotier é nosso. É nosso, com certeza. Então tá chegando aí o dia de chuva. Hoje amanheceu chovendo, mas eu não posso parar. No galpão todos cochilam, eu tive que levantar. Tem vaca pra tirar o leite, e potros pra galopear. Eu sempre fui peão na estância, gosto daquilo que faço. Varro, galpão, faço boia, e com só linge de aço, vou lonquear um couro preto e tirar os dentos pra um laço. O gato adivinha a chuva, soltando um bafo das ventas. E relampeia cruzado, que o índio até não aguenta. Eu passo a mão no machado e benzo mais uma tormenta. Assim a vida da gente, no fundão de uma fazenda. Aproveito os dias de chuva, para aumentar minha renda. Faço cinto e tranço, corda, que a índiada me encomenda. As minhas obrigações, todas elas eu atendo. E hoje vou lidar com cordas, porque amanheceu chovendo. E hoje vou lidar com cordas, porque amanheceu chovendo. A chuva não para nunca, e depois de um chimarrão, vou laçar lá na mangueira um lobo no do patrão. Pois mesmo deitando água, eu vou tontear ele a tirão. Já de volta pro galpão, engraxo bem meu lumbilho. Espicho o laço no ar amado, e pra um guacho douradilho. Debulho a força de dedo, uma meia bolsa de milho. As minhas obrigações, todas elas eu atendo. E hoje vou lidar com cordas, porque amanheceu chovendo. E hoje vou lidar com cordas, porque amanheceu chovendo. É noite e segue chovendo, e a peonada se assanha. Eu pego meu violão, ponteio e tomo a canha. É assim que se passa a vida quando chove na campanha. Falquejo uma canga buena para os cascos do petiço. Pois eu sou adulto, meu patrão, fazendo bem meu serviço. As minhas obrigações, todas elas eu atendo. E hoje vou lidar com cordas, porque amanheceu chovendo. E hoje vou lidar com cordas, porque amanheceu chovendo. Porque amanheceu chovendo. Porque amanheceu chovendo. Aê, linda homenagem ao gaúcho, principalmente ao guasqueiro. Os guasqueiros que aproveitam o dia de chuva, que não podem fazer outra coisa, trançam cordas. É uma arte nobre, né, senhor Ivão? É uma arte nobre mesmo. E infelizmente hoje está se apocando, porque você encontra muito pouco. Os gaúchos que trançam cordas, que fazem as suas encilhas, fazem os seus artesanatos através do couro curtido, que é tirado do boi que é laçado a campo fora. Então, essa aí é uma arte que nós temos um respeito muito grande. E por isso que essa parceria aí com o João Sampaio, a parceria nossa, Cassiano Melo, prestamos uma homenagem aos homens campeiros do lombo do cavalo e aos que lidam com couro, com cordas, aos guasqueiros principalmente. Ah, isso aí é uma coisa que, por exemplo, o talento do meu companheiro aqui, cantando isso, dá vida para essa gente que pensa às vezes, eu acho que estou perdendo a profissão. Mas olha, eu vou te dizer uma coisa, essa profissão não se acaba nunca, porque hoje ela faz parte da cultura do povo gaúcho. Não é aquele que já está fazendo cabresto de plástico, né? Exatamente. De corda de plástico. O meu pai, meu pai era um capitão do exército, mas ele trançava com lonca de mula, tirava o couro, quando falecia, morria uma mula, tirava o couro para fazer aqueles botãozinhos. E ele fazia todos os apeiros, os arreios dele, era tudo ele que fazia. Couro de anta, trançadinho, aqueles botão, e aquelas presilhas, aquelas coisas, tudo o meu pai fazia. E ele aproveitava justamente os dias de chuva para fazer isso. É, o dia de chuva que rende as tranças de corda, né, senhor Ivan? É, e o couro fica mais, fica mais, melhor para você trabalhar. Para trabalhar, exatamente. Para puxar ele para fazer o botão bem feito, para não se desmanchar. Exatamente, isso aí, senhor Ivan. Ah, mano, são as coisas da campanha, compadre. É verdade. Eu fico feliz quando vejo no Rio Grande do Sul, nós estávamos fazendo um show em Portela, gravando até o programa em Tenente Portela, e o... Aquele companheiro nosso, como é que foi mãozinha, como diz? Ah, o... João Chagas Leite. O João Chagas Leite estava lá com nós, e ele cantava uma música, pedia para todo mundo cantar com ele, o pessoal cantava, um estádio de futebol lotadinho. Ele foi e disse para mim, tá borda? Você quer ver esse estádio inteirinho levantar para cantar comigo? E vai ser agora. Cantou o hino do Rio Grande. Eu vi todo mundo de pé, de crianças, senhoras, mulheres, e todo aquele povo que estava no estádio, levantou e cantou o hino do Rio Grande. Aquilo me cortou na alma. Me cortou na alma. Porque eu tenho certeza que não é em qualquer estado do Brasil que acontece hoje. Porque tem estados do Brasil que as crianças não aprendem mais o hino do estado na escola. Aqui, aqui, na Fazenda do Socorro, os piazinhos do Coati, que eram um dos empregados funcionários, capatais aqui, eles eram tudo pequenininhos e tudo cantava o hino do Rio Grande e foi a mãozinha no peito, assim, para nós assistir. Por isso eu digo aquele verso. É. O Rio Grande é a minha nação. Venho atorando cochilha no lombo do redomão. Curtido pelo tempo, pelo sereno, pelhando em cavalo bueno, com sobra de munição. Ah, lá, poeira. Ah, bom. Bom, o nosso programa, viremos até puerta agora, aqui perto do voto. O diretor está chamando lá, diz que tem alguma coisa para acontecer, né? Que é aquele intervalinho, né? Ah, tá. Para voltar da queimadinha. Esse purgante, esse aí, viu? Esse purgantinho sempre me atrapalha, quando a gente embala, né? Tá vendo? Isso é que nem aquela propaganda da estandália, né? Havaiana. É, não solta, tira, não larga do meu pé. Tenta-se comercial no ar aí. Vamos puxar o saco do patrão, o que é que eu vou fazer? Tenta-se comercial no ar aí. Meus amigos, nós queremos, neste momento aqui, do fundo do nosso coração, em meu nome, em nome dos meus colegas de palco, dar os parabéns ao Ivan Taborda pelos 40 anos e pedir a Deus que lhe dê saúde, que lhe dê... Obrigado. ...cada vez mais espaço no mundo artístico, assim como nós desejamos para tanta gente. E o Ivan Taborda é um merecedor desses nossos aplausos. O Ivan Taborda é um merecedor de todas as homenagens feitas no dia de hoje. Parabéns, seu Ivan. Parabéns pelos 40 anos. Parabéns, Alotê. Parabéns à televisão brasileira por ter um ícone da história do Rio Grande do Sul, da cultura gaúcha, em cada lar no dia de hoje. Muito obrigado. Abraço a todos. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. VACARIA DOS PINHAIS Tá bom, Ana, moçada? Tamo lá daqui. VACARIA DOS PINHAIS. Essa terra é boa, né, Walter? Muito boa. Eu tô sabendo que tu fez um verso aí, em homenagem ao povo da VACARIA. VACARIA DOS PINHAIS é uma lagoa de leite e um morro de cuscuz. Que só moro de fome quem tem preguiça de comer, né? Mas tem aquele versinho pra VACARIA que diz assim. Chega aí. Cante comigo aí. A VACARIA É A MELHOR TERRA DO MUNDO PARAÍSO DOS HONESTOS INFERNO DE VAGABORO Tá bom? Essa terra é boa, né? VENHA CONHECER VACARIA SENTIR A HOSPITALIDADE COM PONCHADAS DE ACONCHEGO RANCHOS DE SIMPLICIDADE FARTURÃO DE ALEGRIA CARRETAS DE HONESTIDADE Ah, mano, que coisa, né? Tá, seu Ivan. Pois é, Walter, as nossas andanças foram muito boas, né? Sofremos também, né? Sofremos, sofremos. Sofremos mais do que sovaco de aleijado castigado por muleta. Ah, não tem a dor. Mas tudo é um aprendizado, né, seu Ivan? Tudo é uma escola. Uma escola. A melhor escola que tem é a escola do mundo. Então, tudo que a gente fez, tudo que a gente passou, logicamente, passamos necessidade pelas estradas. Eu lembro uma vez que nós estávamos num lugar, não vou falar o nome do lugar, chegamos num bolicho bem na estrada, assim, seu Ivan desceu, queria comprar alguma rapadura, como ele gosta de rapadura. Chegou lá, chegou nisso, veio o dono do bolicho, veio lá do fundo, veio sem camisa, de calção, chegou, olhou bem pro seu Ivan. Fala! Seu Ivan olhou pra ele. Não falo! E virou as costas e saiu. Vamos embora, vamos embora. É verdade. Foi bem assim, foi em Mato Grosso, né? Não lembro de que é. Não lembro o nome da cidade, era um lugarejo, nós atorados de fome, mas viajamos a noite inteira, chega lá, fala, digo, não falo! Vai querer mandar animista. Esse é jeito de atender um freguês, não é? É verdade. Isso aí faz parte da nossa história. Continuamos com fome. Continuamos com fome. Vamos lá, então. Criado em Galpão. Nasci na pampa azulada e da minha terra sou o peão Estampado em Índio Campeiro que foi criado em Galpão Gosto do cheiro do campo e do sabor do chimarrão E até do bravo e do bravo e do bravo a pião nos dias de marcação Gosto do chão Gosto do chão Gosto de fazer um potro se cortar na minha chilena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Meu sistema de gaúcho é mais ou menos assim Gosto do chão Gosto do chão Gosto do chão Gosto do chão Fra sentir o chão Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Venudo que sacola, arreio, engancho só na paleta Pois as esporas que eu uso tem veneno na roseta Tenho um preparo de doma, trançado com perfeição Pra mostrar pra estes ventena que hoje eu sou o padrão Gosto de fazer um ponto sem cortar na minha chilena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Essa vai pro nosso amigo Sanjinho na fazenda do Sotorro, compadre velho Ah, Sérgio velho Faz uma volta na cordeira que tá bonito, compadre velho O dia em que eu não puder aguentar mais o repuxo Talvez o Rio Grande diga, lá cê foi mais um gaúcho Mas enquanto eu tiver força, laço o domo e tranço o ferro É na invernada do mundo, mais um rodeio em cerro Gosto de fazer um ponto sem cortar na minha chilena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Pra sentir o sopro do vento me esparramando A melena Bonito, Barbaridade, mas agora tá na hora do cara aquele De novo? De novo, outra vez De novo Intervalinho, né? Intervalinho, vamos lá Voltamos aqui na Dinha 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 guri amo. Te amo, Chiru. Te amo, Chiru. Tá bom. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu, agradeço aí. Parabéns pelo kit aí personalizado dos 40 anos do seu Ivan. Isso aí é um material aí que, com certeza, muita gente vai adquirir uma relíquia do programa. Lote! Essa xícara aqui, seu Voto Moraes, eu e o Ivan e o Vavá, estamos entregando para o senhor. Mas olha só que maravilha. Olha só. Aqui é a bandeira do Rio Grande e o slogan do Alotê aqui do outro lado, Ivan Tabóra. Muito obrigado, seu Ivan. Obrigado, Jureme. Obrigado ao programa Alotê. Vamos tomar um café. Agora o Valt vai dar um conselho para você, quer ver? Pode. Aquele que todo mundo dá para você, aquele conselho de assim, cuide do Tabóra. Como é que é? Cuida do Tabóra, né? Tá bom. O senhor Ivan é uma pessoa que merece todo o cuidado, não só da Jureme, mas de todos nós, né? Então, é um patrimônio do Rio Grande, patrimônio da cultura do Rio Grande. Nós temos um carinho muito grande pelo Ivan e não poderia ser diferente ter a nossa admiração por ele. O Rio Grande agradece, o mundo musical agradece e a cultura do sul do país agradece Ivan Tabóra e o programa Alotê. Vamos dedicar, então, aos admiradores do Saldoso Teixeirinha, Ivan. Não sei se tu lembra, uma vez que estávamos numa exposição agropecuária em dois córregos no interior de São Paulo, estávamos lá e o Teixeirinha estava lá e eu tive a honra e o privilégio de cantar um verso do Tordílio Negro com o Teixeirinha. Então, eu quero dedicar aos admiradores do trabalho do Saldoso Teixeirinha, dedicamos ao Alotê e todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que é o Tordílio Negro. o Tordílio Negro. foi mal domado, ficou redomão. Esse gaúcho, o dono do pingo, desafiava qualquer peão. Dava o Tordílio Negro de presente pra quem montasse sem cair no chão. Eu fui criado na lida de campo, não acredito em assombração. Fui na extensa topar o desafio, correu o boato da população. Era um domingo, clareava o dia, puxei o pingo e o povo rio-meu. Joguei os trastes no lambo do Taurá, puxou a orelha, tive um arrepio. Botei a pontada, bota no estribo, algum gaiato por perto sorriu. Ainda disseram comigo, eram oito que alçou a perna, montou e caiu. Saltei no lombo e gritei pro povo, este será o último desafio. Tordílio Negro merrava na espora por vinte horas, ninguém vai nos ver. Mais de um alego, o pingo corcoviou, manchou de sangue a espora prateada, anoiteceu o povo pelo campo procurando morto pela invernada. Compraram vela, fizeram caixão, a minha alma estava encomendada. A meia-noite mais de mil pessoas deixaram da busca desacorçoadas. Dali a pouco ouviram o tropel, olharam o campo noite em luarada. Eu vinha vindo no Tordílio Negro, feliz saboreando a baixa troteada. Olhei a perna na frente do povo, deixei a rédea arrastar no capim, banhado em suor, o Tordílio Negro ficou pastando ao redor de mim. Tinha uma prenda no meio do povo muito gaúcha, eu falei assim, venha provar a marcha do Tordílio, faça o favor, montei no cilim. Andou no pingo mais de meia hora, deu-me uma rosa lá do seu jardim. Levei pra casa o meu Tordílio Negro, é mais uma história que chega no fim. Epa! Vamos levantar, tudo mais. Tá bom, vamos agora ficar de pé aqui, porque nós queremos dar uma grande salva de palmas a todos os nossos amigos em todos os cantos do Brasil, que tiveram ligado conosco até agora, é a nossa grande plateia, é um televisor ligado em cada lar. Tá bom, Walter, quero te agradecer e dizer pra vocês a felicidade que você me deu no dia de hoje. Muito obrigado, senhor. Foi um grande presente pra mim. Muito obrigado, senhor. Tenho certeza disso. Muito obrigado. Nós que agradecemos essa oportunidade de poder, juntamente com os meus colegas, através do Alotê, ser convidado pelo Ivan Tabora de a sua produção, poder transmitir o nosso abraço através do nosso canto, através das nossas músicas, através dos violões, através da acordeona, e a nossa homenagem a todo o povo tradicionalista, aos gaúchos e gaúchas e a todas as querências que nos assistem, que nos aplaudem. Nosso muito obrigado. pedimos a Deus que nos dê saúde para que possamos dar continuidade nesse trabalho que viemos galgando há bastante tempo e com certeza a nossa estrada está longa pela vida fora ainda para levar o nosso abraço a tantos rincões que nos aplaudem e gostam do nosso trabalho. Muito obrigado, Ivan Tabora, obrigado, Alotê, e obrigado a produção desse valioso programa. Muito obrigado de coração. Eu que agradeço você. E olha, vou fazer um pequeno comentário aqui. Parabéns pelos teus músicos. São maravilhosos. Esse gaiteiro aí, isso aí não é, eu não posso chamar de gaiteiro, é um verdadeiro acordeonista mesmo. É. É um talento. O Maicon é professor de música, é um rapaz aí que tem perto de 400 alunos, que tem dado muita alegria e sentimos-se muito honrado e o nosso trabalho, logicamente, mais valioso com a presença não só do Maicon, mas a presença do Romualdo, a presença do Abdu, do Padreco e toda a nossa turma. Toda a turma. E o nosso escritório também está disponível para todos, quem quiser, os nossos contatos. Nós temos aí o nosso site, que é www.valtermorais.com. Ali tem todos os nossos contatos, que vamos levar o melhor da música gaúcha através do nosso jeito, do nosso estilo, na sua cidade. Tá bom. E o telefone também vai estar, quando você está cantando, vai estar no rodapé da sua televisão aí. Muito obrigado, senhor. Tá bom? Muito obrigado. A semana que vem nós voltamos de alguma querência, se o nosso patrão velho vá, derriba, quiser. Buenas e até por lá. Fui carreteiro desse rio grande gaúcho Transportei progressos e plantei muita esperança Colhe saudades na lavoura do passado E hoje carrego uma carga de lembranças